Afinal, vale a pena pagar a anuidade do Nubank? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje vou responder uma pergunta que estão me fazendo muito nos meus vídeos, que é a seguinte, por que eu deveria pagar anuidade num cartão que não tem anuidade, como é o caso do Nubank? Não sei se todo mundo tá sabendo, creio que a maioria já saiba, mas quem não sabe, o Nubank tem um programa de pontos chamado Nubank Rewards. Muita gente me encheu o saco porque eu falei Nubank Rewards, mas se você tá falando inglês rápido, você não fala Nubank Rewards. Enfim, se você quiser pesquisar depois lá no Google como é que se fala, é Nubank Rewards, e não Nubank Rewards, como eu costumo falar. Mas enfim, o Nubank Rewards é um programa de pontos onde você acumula um ponto para cada um real gasto. Então, quanto mais você gasta, mais pontos você acumula. E aqui vai a primeira dica mais importante, aquela que vai definir se você vai continuar assistindo esse vídeo ou se vai parar agora. O Nubank Rewards só vale a pena para quem gasta mais de R$1.600 por mês. Se você não tem o hábito de gastar pelo menos R$1.600 por mês, esse serviço não vale a pena para você, e nem sou eu que tô dizendo isso, isso tá no site do Nubank, eles são muito honestos em relação a isso. Porém, se você gasta a partir de R$1.600 por mês, o Nubank Rewards é praticamente obrigatório para você. É isso ou perder dinheiro, você tá jogando dinheiro fora. A gente acostumou a pensar que não pagar anuidade é melhor e pagar anuidade é pior. De certo modo, eu entendo, porque muita gente tem limite de R$400, R$500, então para essas pessoas, pagar anuidade é jogar dinheiro na lata do lixo. Porém, a gente esquece que tem uma grande parcela de pessoas que gasta R$2, R$3, R$4, R$5, R$10 mil por mês no cartão de crédito. Cada um com seu limite, cada um com a sua condição financeira. Isso é uma questão individual de cada um. No entanto, é fato que se você gasta mais de R$1.600 por mês, você deveria assinar o Nubank Rewards, no caso do Nubank. Ou se você usa cartão de outro banco, também fica de olho nisso, que às vezes você está gastando bastante dinheiro e não está tendo retorno nessas compras. E o programa de pontos justamente existe para você ganhar pontos e poder usufruir nisso depois. É um jeito que o cartão tem de fidelizar o cliente. Porque tem gente que tem cartão do Nubank, do Santander, do Digio, do Itaú, e a pessoa, na hora que ela vai fazer a compra, ela paga com aquele cartão que ela quiser. Porém, quando a pessoa assina um programa de pontos, ela vai priorizar gastar naquele cartão que ela tem o programa de pontos. Então, o programa de pontos, tecnicamente, serve para isso, para fidelizar o cliente, fazer com que ele gaste mais naquele cartão. Então, aqui vai minha segunda dica. Procure usar um cartão só, porque assim você coloca todos os gastos naquele cartão. Se você tem um programa de pontos naquele cartão, você vai ter mais benefícios. E aqui nós estamos falando do Nubank, através do programa Nubank Rewards. Eu uso o Nubank Rewards já faz algum tempo. E o que eu posso dizer é que, na imensa maioria dos casos, a cada 100 pontos acumulados, você consegue apagar, apagar, essa é a mesma palavra que o Nubank usa, R$1 da sua fatura. Então, você gasta R$100 para juntar 100 pontos, e esses 100 pontos depois vão te permitir apagar R$1 de gastos. É um retorno pequeno? É, é um retorno pequeno, mas é um retorno. Então, como eu disse, se você gasta a partir de R$1.600 por mês, você vai perceber que na somatória geral, como eu vou dar um exemplo daqui a pouco, vale muito a pena ter o Rewards, e quanto mais você gasta, mais benefícios você vai ter. Antes de continuar, quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, com dicas de tecnologia, de economia, sobre bancos digitais, contas, cartões de crédito, planos de celular, essas coisas que você às vezes não ouve falar aí no dia a dia, mas aqui eu trago para você com muito detalhe e honestidade. Se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho, tamo junto e muito obrigado. Inclusive, se você é inscrito aqui no canal, você já deve ter me visto falar que o Nubank Rewards também possibilita que você tenha um cartão do Nubank um pouquinho diferente. Então, aqui eu tenho um cartão do Nubank, que é aquele cartão normal, que todo mundo está recebendo agora, né? É um cartão contactless, todo mundo vai receber esse cartão, se você ainda não tem, você vai receber também. Ele é assim, não tem muitas informações, etc., mas quem tem o Rewards recebe esse outro cartão aqui, que ele é um pouco mais escuro, ele é um roxo escuro, dependendo do jeito que você movimenta, ele fica até aparecendo... Até parece que ele é preto, olha, dependendo do jeito que você bate a luz nele. Esse cartão aqui é exclusivo do Rewards. Só quem tem o Rewards consegue esse cartão. Esse aqui todo mundo vai ter. Muita gente que assistiu o meu vídeo do cartão do Rewards, falou, ah, mas esse cartão aí eu já recebi. Não, o cartão que você recebeu é esse aqui. Eles podem até ser parecidos, porque eles têm poucas informações, mas o cartão mais escurinho, que é esse aqui, é só para quem tem o Rewards, tá bom? Se você quiser ver esse vídeo que eu falo do cartão do Rewards, como é que faz para conseguir, porque tem que seguir uma regrinha, você entra aqui na descrição, que tem um link do vídeo onde eu falo só desse cartão, tá bom? Mas seguindo em frente, então, não são todos os gastos do Nubank que você pode apagar com o Rewards. Alguns gastos você pode apagar, não todos, algumas lojas parceiras. E dentre os gastos que você consegue apagar, que eu destaco aqui, e que os pontos do meu Rewards já me ajudaram muito, são gastos com restaurante, gastos com compras no Uber, Microsoft Store, Netflix, Spotify, e tem outras coisas também que você pode conferir no site do próprio Nubank Rewards, que está aqui na descrição também. Mas calma, não vai acessar lá agora, termina de ver o vídeo primeiro, depois você dá uma olhada lá, mas tem uma informação importante agora também. Quanto que você vai conseguir economizar? O que eu disse agora há pouco, que cada 100 pontos você consegue apagar R$1, gente, isso é uma estimativa que eu fiz. Não é regra, às vezes muda. Tem lojas que têm promoções junto com o Nubank Rewards, que você consegue descontos muito melhores, mas em geral, cada 80 ou 100 pontos que você junta com o Rewards, são suficientes para você apagar R$1. Então vamos supor que você queira pagar R$50 de uma fatura, você tem que gastar 5 mil pontos. Mas agora então vamos fazer a simulação, olha só. Então nessa simulação, vamos considerar que você gaste por volta de R$5 mil por mês com o seu Nubank. O que você vai conseguir resgatar de volta com o Rewards? Se você tem esse gasto, você vai resgatar por volta de R$540 por mês em benefícios com o Nubank Rewards. Esses benefícios são variáveis. Dependendo do que você for resgatar, você resgata até um pouquinho mais. Mas quanto custa para assinar o Nubank Rewards? Você tem duas formas de assinar. A forma mensal ou a forma anual. Eu recomendo que você assine a anual, que fica mais barata. No caso da anual, você paga R$190 por ano de uma vez só, e já vale por 12 meses. E a mensal custa R$19 por mês. Você paga isso aí todos os meses e dá um pouquinho mais aí no final das contas. Você vai pagar R$38 a mais do que pagaria na anual. Lembrando que você pode usar um mês do Nubank Rewards de graça. Você pode acessar agora o seu aplicativo do Nubank, acessar a abinha lá do Rewards e assinar. O primeiro mês é de graça, mas lembrando, só vale a pena para quem gasta mais de R$1.600 por mês. Se você gasta menos que isso, obviamente não vale a pena. Mas se você gasta mais do que isso, esquece essa ideia de que anuidade é uma coisa ruim. Anuidade é uma coisa ruim para quem gasta pouco, mas para quem gasta um pouquinho mais, anuidade é uma forma da empresa te retornar em benefícios, que na verdade é só uma forma que eles criaram para te prender naquele cartão, para te fidelizar naquele cartão, num universo onde existe tanta concorrência e todo mundo quer sobreviver. Então se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Comenta aqui que eu vou te ajudar, sugere temas novos, tamo junto, tá legal? Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.